Eu estou aqui na sala São Paulo, onde eu recebi o segundo diploma como deputado federal, aqui na antiga estação de trem da minha ferroviária Sorocabana, na estação Júlio Prece. Aqui nesse espaço, quando eu tinha 14 anos, eu vendi coisa na rua, vendia bolsa, cinto, óculos, carteira. Marcou, sem dúvida alguma, também a minha infância, correndo de fiscais e tentando ganhar um dinheirinho ali para poder ajudar nas coisas. Fico feliz de estar aqui agora, novamente na sala São Paulo, recebendo mais um diploma, graças ao povo de São Paulo, que confiou e depositou o seu voto. Votos esses que serão respeitados e honrados em Brasil. Defendendo o povo do nosso estado, logicamente da minha querida cidade de Guarulhos, e também ao lado do presidente Lula, ajudando a recuperar esse Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço e um beijo grande. Legenda Adriana Zanotto